Bom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr.King e estamos aqui para o dia 10 dos Objetivos Solo para conseguir as chaves para o evento secundário de Abril onde hoje acionamos aqui aos Objetivos temos com a Casa dos Robôs Tecnológicos e o Bilionário Tecnológico acho que é fácil de perceber, é o Homem de Ferro clássico, mas como é um personagem bem comum temos alvos bem fáceis por aí onde hoje será este post que eu coloquei no Reddit com um nome bem fácil mesmo, é só 129 e tem logo um alvo mas sendo que o Homem de Ferro 2 Estrelas é um dos campeões que mais fácil se consegue quando se inicia uma conta há mesmo dezenas de contas para fazer duels por aí, mas temos aqui uma que até é relativamente fácil de escrever, só 129 e conseguem e claro, tem aqui o documento como costume e que depois viste que continua a ser a sequência de Tempo de Vixanti, Hora da Gama, Casa de Ferro e depois seguindo pela Guilda, Pirâmide, Reino, Wakanda e Guardição, portanto, talvez seja mesmo específico de cada dia então portanto, temos aqui o início da semana, Doutor Stain, depois Hugo e Homem de Ferro portanto, agora se voltarmos aqui ao jogo e se viermos pesquisar apenas por 129, teremos logo um Homem de Ferro fácil de fazer e como podem ver, temos até aqui outro 2 Estrelas, temos também uma Estrela com 129, 3 portanto, literalmente vai ser dos mais fáceis acho eu de achar um sítio para enfrentar até deve haver missões bem fáceis, se tiverem alguma ideia podem deixar nos comentários algum alvo bem fácil também nas missões, como eu peço sempre no fim dos vídeos porque é um personagem mesmo muito, muito comum, principalmente para quando está a iniciar uma conta portanto, temos aqui o Homem de Ferro, que é de uma estrela, eu tinha de duas estrelas mas temos aqui a luta, facilmente se faz, agora basta só ir aqui ao ecrã principal e colecionamos aqui a chave de hoje, aqui está ela, pilonário tecnológico do dia 10 é o Homem de Ferro clássico portanto, isso ainda fica por aqui com o alvo do dia 10, continua aqui esta sequência e parece que é mesmo dia específico para um campeão de uma casa específica portanto, amanhã deve ser algum dos Aranhas, depois algum dos X-Men e depois o Wakanda e por aí fora portanto, por isso é mesmo específico cada dia, sempre a mesma sequência mas este foi o alvo de hoje, espero que tenham gostado, como eu disse, deixem nos comentários se tiverem outros sítios para os enfrentar o Homem de Ferro é mesmo muito comum, portanto, deve haver mesmo imensos sítios para enfrentar mas este é o vídeo, se não tiverem subscrito, subscrevam para mais conteúdo de campeões, grande campeões, mas é isso, sou o Mr. King e até a próxima Fui! Fui!